Equivalência, lógica, condicional, são dois casos Condicional é equivalente a sua contrapositiva Então você inverte e nega ambas Condicional é equivalente a negação da primeira Se troca-se em tambor ou conservação da segunda Disjunção inclusiva Equivale a negação da primeira Troca ou por si, então, conservação da segunda Bicondicional equivale a condicional na ida Acréscimo de ir Condicional na volta invertida Equivalência, lógica Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum